Falar aí de andar, de subir a andar, eu tô achando que é um apartamento. E a Laura tava me explicando que não é isso. Quando se diz que tem um andar novo, normalmente é outra coisa, mas eu não sei qual era o contexto da conversa. Ah, mas foste a envenenar tudo. Eu não envenenei nada. Ai, 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 Laura. Eu expliquei pra Jace... Não, eu expliquei pra Jaceara o que é que significa ter um andar novo. Mas o que significa no mau sentido. No mau sentido, claro. Não, mas porque há um bom sentido para ter um andar novo. Então é uma frase. Ter um andar novo. Olha, ah, 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 ah. Bruno, acha que deve alguns classimentos? Eu não. Mas eu não sei, eu não sei qual foi o contexto da conversa. A Laura é que deve uns classimentos. Eu? Eu não. Claro. Eu traduzi. Ah, ela tem um andar novo, tem um andar novo, ou vai ficar com um andar novo. Eu não disse nada disso. Sim. Puxem a cassete para trás. É, é, é. É, é, é. Puxem a cassete para trás e oiçam. Jaceara, ficou esclarecida ou não é por isso? Não, não ficou. O que é que gostava de ver esclarecido? Eu queria que, assim, primeiro que, acima de tudo, se eu quiser falar palavras aqui ofensivas em brasileiro, tenho certeza que só o Jadel vai entender, mas eu acho que tem que ter respeito. E já anotei alguns tipos de brincadeira, sim, mas eu levo na Maremança. Quando diz que já anotou, refere-se à sua passagem aqui na casa. Aham, mas eu não ligo. Também agora se me perguntar eu não vou lembrar. E aí tem coisas que, como eu não percebo mesmo, achei que era um negócio de apartamento e eu perguntei para a Laura. Então, assim, acho que, acima de tudo, a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Eu brinco, eu danço, eu faço tudo. Mas as pessoas têm que entender que aí fora eu deixei família. Eu tenho uma filha de 18 anos e um menino de 14. Então, as coisas que não é bem interpretada, vai soar de uma maneira muito negativa para mim. Então, assim, vamos tomar cuidado porque eu não quero aqui ofender ninguém. Já me arrependi de ter dito o que. Não, você só esclareceu, só perguntei o que que era. A verdade é que ainda ontem entraram na casa e falaram todos no respeito como algo de muito importante. Não. Já se era, sente-se de alguma forma desrespeitada? Big, é o seguinte, que eu vou te falar. Pode ter sido uma má interpretação. Exato, só que todo mundo ficou a rir, todo mundo ficou a perceber do que se passava, do que era a brincadeira. Mas só a Laura teve a coragem de falar para mim o que que era, porque até então eu fiquei sem. Vi todo mundo rindo e eu fiquei numa situação sem entender. Quem é que estava a rir, Zé? Todo mundo. Não, você não. O Nuno ficou olhando para mim com a cara, mas ficou todo mundo a gozar, porque eu não estava a entender o sentido da brincadeira. Achei que era um apartamento. Perguntei, é um apartamento? Desculpa, Tonão. Catarina... Desculpa, Catarina, eu fico nervosa, eu esqueço. A Catarina ainda brincou. Não, é cobertura. E eu falava, Laura, o que que é? O que que é o sentido? Porque andar para trás lá no Brasil, se é o que está a passar, não é uma brincadeira que se faça a uma dama. Mas se ele está falando que não, ok. Então, assim, eu espero que vocês... O importante é que não haja malentendidos. Exato. Mas que fique bem esclarecido aqui que tipo de brincadeira ofensiva comigo eu não aceito. Não aceito e não desrespeito ninguém. Assim como se um dia eu vier desrespeitar qualquer um de vocês, que vocês me falem, porque eu vou me corrigir, me tratar no mesmo momento. Porque eu sei que tem coisas que eu vou falar lá do Brasil, num sentido que não é pejorativo, não é para amargoar alguém, mas pode amargoar. Então eu peço que as pessoas me respeitem, como eu quero respeitar todo mundo.